Fala galera, fazer um videozinho aqui do Montanhismos, que é o abrigo de montanha do Eliseu Pra vocês conhecerem um pouquinho Fica no quilômetro 2 da estrada dos Serranos, São Bento do Sapucaí Tem um salão principal e ali atrás o alojamento Aê Eliseu, Carol Vamos lá Então, aqui é o abrigo, o alojamento Tem uma infrazinha bacana Geladeira, micro-ondas, fogão Piazinha aqui, panelas, talheres, pratos Tem internet também Uma mesinha Sofá E aí os bicanas Tem dois banheiros, aqui é um dele Tem umas camas de casal também Mais um pouco Tem um armarinho, né? Guardar as tranqueiras, dá pra pôr um cadeado É isso Pra vocês conhecerem um pouco Valeu Isso aí E aí E aí E aí E aí